E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, mano. Hoje eu tô muito de boa. Por quê, rapaziada? O vídeo de hoje não vai ser falando sobre o que acabou de acontecer aqui com o Uno. Quem acompanha o canal tá ligado que o Uno acabou de passar por uma situação muito triste, né? Onde foi que, mano, uma mina, véi, quebrou o parabrisa do Uno na bada paulada e eu troquei o parabrisa do carro, ó. Já tá novinho. O vídeo vai ser sobre uma coisa que tá acontecendo, mano, com a Porsche Panamera. Isso mesmo, com a Porsche Panamera, rapaziada. E tipo, não é coisa ruim, né? Ela tá suja, ela tá benzida, né? Bem dizer. A Porsche, ó, pode tá com um pouquinho de poeira. Já tô indo levar pra lavar. Afinal, choveu aqui na minha cidade uns 20 dias seguidos. Agora que abriu esse solzinho aqui, mas eu tô com medo de voltar a chover ainda. Eu sei que é assim. Hoje eu vou fazer um vídeo falando aqui, ó, sobre a Panamera. Porque o assunto é bem parecido também com uma parada que aconteceu aqui com a XJ6. Que é a respeito do que tão falando aí sobre um vídeo em que eu fiz jogando sal grosso na Porsche e na XJ, né? O intuito desse vídeo foi fazer entretenimento e também fazer uma espécie aí de benzimento, né? Na Porsche, que é jogando sal grosso. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus é a maior força nossa, é quem pode nos proteger e nos guiar. E eu fiz uma espécie de trend, né, mano? Uma trend. Trend são vídeos que bastante pessoas estão publicando. Bastante pessoas estão entrando na onda ali pra se divertir, pra tá diversificando suas publicações. E eu fiz essa trend, mano, com a Porsche e com a XJ. E rapaziada, a internet hoje em dia, mano, tá um negócio louco, tá um negócio assim, tóxico pra caramba. Até por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui falando a respeito do sal grosso na Porsche. Porque eu vi que tem muitos comentários, muitos mesmo. E eu decidi que a gente deve falar sobre esse assunto. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a moto. A gente vai sair de moto. Vamos fazer um motovlog. Afinal, a XJ, ó, tá brilhando. Tá brilhando, né? Ah, moleque, olha. A motoca tá no trinque. E eu vou sair com ela, mano. Vou dar uma volta com ela. Pra gente falar sobre esse assunto. Afinal, é um assunto que eu acho que vocês estão por dentro. Porque eu acho que muita gente aí que assiste o canal viu o vídeo que eu tô falando. Vamos ligar. Vai ligar. Sal grosso funciona, hein? Antes do sal grosso, ela não ligava no frio, rapaziada. A bateria tava acabando. Olha só. Olha só que coisa linda, hein? Ó, vai esquentando o XJ. Vem ligar aqui o Porsche. Mas a chave tá lá em cima. Eu tô com preguiça de ligar. Então, vamos ficar só com a roda da XJ. Que já é maravilhoso, né? E vamos sair daqui de casa. Já deixa aquele likeão aí. Se inscreve no canal. Manda o vídeo pros seus amigos. E bora que bora. Dá um rame de XJ. Que eu quero falar com vocês a respeito do sal grosso da XJ. Eu agir errado em fazer isso? Será, mano? Vamos conversar sobre esse assunto? Bora aqui, ó. Vamos pegar a moto. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada. A maior parte dos comentários aí desse vídeo que eu postei, né? Foi, tipo, gostando da ideia. Afinal, é um vídeo de entretenimento. Não é um vídeo que comprova nada cientificamente. Eu sei que jogar sal grosso na moto não vai evitar da chuva sujar ela. Do pneu furar quando você passar em cima de um prego, né? Isso aí eu sei. Eu sei que é assim. Eu publiquei esse vídeo primeiro lá no meu Instagram. Se você não me segue, já vai lá no meu Instagram. Que é Mike Moraes, meu Instagram. E eu publico bastante coisa por lá. Muitas vezes primeiro do que aqui, né? E eu postei esse vídeo lá, mano. E repercutiu bastante, né? Então eu postei ele aqui no YouTube e repercutiu tão bem. E eu fiz com a XJ e com a Porsche, né? E o que eu vi hoje... Eu tava mexendo ali no computador, né? Vendo algumas coisas. E eu vi meu vídeo numa página, né? Numa página... Acho que relacionada a carro, sabe? E eu fui ler os comentários. Nossa senhora! Esses comentários aqui mereciam sal grosso. Os comentários do vídeo mereciam sal grosso, mano. Mas não era no meu. E sim na página de carro, né, velho? E... Mano... Como que pode, velho? Tanto de gente, sim, criticando, né? Criticando, tirando conclusão própria. É... Nem da questão de... Ah, jogar sal grosso resolve ou não resolve. Esse debate aí... Eu tô do lado das pessoas que falam que não resolve, né? Porque o vídeo é pra entretenimento. O vídeo é pra... Pra divertir, pra... Pra, né? Pra você ocupar seu tempo assistindo ali. Dar uma distraída. Né? Igual eu falei. Não é pra comprovar nada cientificamente. Até porque... Eu não sou o manual do mundo, rapaziada. Pra ficar comprovando as coisas cientificamente pra vocês. Eu não domino isso aí, né, mano? Meu negócio é fazer entretenimento. E, mano, o que tem de comentário, cara? Nesses videozinhos aí de... Dessas páginas, né? É... Falando que... De viajar de tal forma. Outros bravos, mano. Incomodado com a minha barriga, velho. Pô... Cês nunca viam um gordo na vida? Não, velho. Não tem nenhum gordo na família de cês, não, é? Ai. Eu só não sei pra que jogar sal grosso na moto e ter essa melancia debaixo da camiseta. A melancia é minha. A moto, cara, é meu. Ué. E daí, mano? E daí? Não pode ser gordo não, tio? Não pode ser gordo não? Eu duvido que o cara que comentou isso, mano... Tenha a forma física... É... Sei lá, mano. Pra mim não existe forma física top. Que pra mim... É... O cara ser fortão bombado não... Não define nada, tá ligado? Ah, o cara é forte, o cara é shapeado. O problema é dele, mano. A opção dele, tá ligado? Tipo... Não é ser fortão... Que me faz mais homem, que me faz mais digno... Das minhas coisas, das minhas conquistas, de tudo, né? Então... Qual que é do cara, né, mano? E daí? Deixa os gordinhos, tio. Os gordinhos dominam o mundo, rapaz. Se bobear, o cara trabalha pra um gordinho. E quer vir falar dos gordinhos, mano. Quem não tem um barriguinho, mano? Beleza, tem cara aí, né? Tem pessoas... Homens e mulheres que... Nasceram com um pouco mais de sorte e não engordam nem a pau. Eu não sou dessa turma, mano. Queria ser, tá ligado? Mas a pessoa vim queira diminuir. Por conta disso? Ah, não, mano. Ah, não, mano. Não mexe com os gordinhos, velho. Não mexe com os gordinhos, mano. Deixa nossa barriga em paz. Porque eu vou falar uma verdade, mano. Ser gordinho não é fácil. Tá achando que é fácil bancar essa barriguinha? Tem que comer pra caramba, né? Muitas vezes acaba comendo aí, ó. Tanto que nem aguenta, né? E aí o cara... Ah, não, mano. Ah, não, mano. Sal grosso tinha que ir nos comentários aí, rapaziada. É sério, mano. Porque, mano... Uma dessas, tio. O cara tá... O cara tá se superando, brother. O cara tá se superando, mano. Né? Ah, que jogou sal e não lavou. Num vídeo que tem 20 segundos, não, né? Lógico que não, né? Senão fazia um vídeo lavando o carro, é. O que é que diz que não lavou depois? Não é louco, não é, né, burro? Vou deixar o sal no carro? Na moto? Jogou água, já era, filho. Jogou água, já era. Joga outra aguinha ali, ó. Só pra garantir mesmo. Quero ver. Né? Rapaziada do céu, mano. Eu vejo muita gente que é pegada em cuidar das coisas dos outros mesmo, né, mano? E acho que é por isso que o vídeo do sal grosso viralizou, né? Porque, cara, pessoas querendo cuidar do que você faz, das suas ações, da sua forma física na cara dura. Não tem o que fazer, não. Não, e engraçado, rapaziada, que isso, mano, aconteceu nessas páginas aí. Não aconteceu com quem é seguidor meu e tal. Porque quem é seguidor meu tá ligado que isso é entretenimento, é uma forma aí de tá tentando divertir vocês, né? Mas tem umas páginas aí de carro que, ô turma invejosa, ô turma invejosa, rapaziada, né? Isso aí me lembra quando eu bati o carro, ganhei 100 mil seguidor da noite pro dia, bati o carro. 100 mil invejoso. 100 mil invejoso novo na conta. Teve de comentário depois, tá ligado, que eu tive que ir removendo, banindo a pessoa. Que a pessoa só comentava, tipo, ah, tomara que bata, tomara que caia, tomara que exploda, tomara que não sei o quê. Ah, para, mano, para, mano. Já que a felicidade for torcer a derrota do outro, mano, sua felicidade tá muito longe. Então não pega esse caminho, rapaziada. Fuja de pessoas assim, pessoas invejosas, pessoas que querem o mal, Pessoas que só as coisas deles prestam, só as coisas que estão na opinião deles prestam. Pessoas assim, mano, não agrega em nada. Nada. Nada, nada, nada. E ao contrário, tenta te puxar para trás ainda. Com palavras, com comentários, com palavras, mensagens, né? Quem nunca passou por isso aí, que atira a primeira pedra, né? Quem nunca passou por isso, mano, vai passar. Essa é a verdade, tá ligado? Quem nunca passou por isso, um dia vai passar. E não tem para onde correr, mano. Porque a inveja, infelizmente, ela tá em todo lugar, tá em todo canto. No lugar que você menos esperar, ela vai estar ali, mano. Vai estar ali, se você jogar um sal grosso na moto, vão reclamar. Se você não jogar, vão reclamar. Se você fazer qualquer coisa, vão reclamar. Se você morrer, talvez reclamem ainda. Vão falar, nossa, tá ligado? Mano, é bizarro. O mundo tá hard, mano. Tá hard, viu? Deixa aí nos comentários. Vocês acham também que é uma burrice fazer isso? Ou que não tem nada a ver? Se fez do jeito certo, jogou, ele lavou, ficou novo, tá tudo certo. Produzindo conteúdo, né, rapaziada? É meu trampo. Bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui.